Olha lá, virando. Olha lá, bebê. Já, já, quem que vai estar lá? Só vai alinhar ainda. Quem que vai estar lá já, já? Esse é grandinho. Saiu um pequenininho lá do fundo. Ah, tá chegando. Achei que ia decolar. Você viu? É que você não prestou atenção. Você viu o que ele fez com a turbina? A turbina... Olha lá! Caramba! Pai, não, eu peguei só um pedaço. Aquele outro lá. Mãe, você ganhou? Só um pedacinho. Pai, está vindo. Olha as asas ali. Olha o outro chegando. Olha lá, chegou o nosso. Olha lá, é o nosso, bebê. Aí, chegando. É. Olha lá, fica filmando. Vai subir um aí. Agora. Olha lá. Ah, não, acho que chegou também. Verdade, né? Chegou. Olha lá o negócio aberto das asas. Está vendo? Daqui a pouco. Olha lá o nosso. É isso aí, bebê. Chegou o nosso. Cadê a cara da Bibi? Cadê a cara da Bibi? Cadê a minha? Chegou o nosso. Será que é a gente? Está chegando? Olha lá, a turbininha dele parando, bebê. Ele vai retinho aqui, ó. Tem alguém sinalizando dele ali? Não, ele até sabe já ter um... Negocinho certinho. Parado. Olha lá, a Bibi chegando. Bibi vai viajar de avião. Ei. Olha lá, fica vendo. Olha lá, a vó lá, Bia. Tchau. Sem mais, só tem o grupo. Grupo 2 ao meio, por gentileza. Ó. 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 Sei a Aninha. Ei. Olha lá. A vó, eu vou lá. Ei. Bia. Olha lá. Estamos aqui. Eu quero filmar eles ali. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que ele vai ficar com medo? Estamos saindo agora, gente. Olha, Bibi. Olha o meu pai. A cara do papai. Ele tá fingindo que não tá com medo, ó. A cara do vó. Quero só ver na decolagem. Olha lá. Agora vai começar, Bibi. É, nós estamos virando aqui. Estamos fazendo a curva que vai começar agora. A Bibi tem que ter tido ali na janelinha. Será que eles estão com medo? Tem que ter tido aí? Tem que ter tido aqui. clipi.com.br. Acho que ele vai antes. Acho que ele voa antes. Acho que ele vai antes do outro. A gente tem uma foto pela primeira. Nossa, mas só ele da Zonzo. Da Zonzo. A Zonzo. Acho que a gente tem... É, ali mesmo da Zonzo. Agora vai o quê, Tibia? Olha lá, Bia, dá bom aqui A Ninha tá voando, a Ninha tá voando A Ninha tá voando Olha a cara dela, subiu Mas subiu Nossa Olha lá, Bibi Olha lá, Bibi Olha lá, Bibi Olha lá, Bibi Nossa, olha que coisa estranha, né, Bibi? A nuvem Parece um monte de ovelhinha A Bibi aqui, ó Ela tem perdida aqui, ó, quanta nuvem Olha lá, Bibi, que lindo, ó É, vem baçou aqui, ó É, vem baçou aqui, ó Nossa, que coisa linda Olha isso, ó É, vem baçou aqui, ó A Mãe A Mãe É, vem baçou aqui Olha lá Nossa Bibi On Bar, Bibi Mas esse é agora, gente A gente vai pra caramba Segura aí Olha lá a praia Olha lá, gente Tá vendo? Tô